Sonhar é preciso, o Everton. Nós vivemos de sonho e de esperança, mas também vivemos de decisão e de ação. E essa ação de hoje mostra o sonho e a esperança do povo de Mata Roma por o Maranhão mais feliz. Nós estamos em busca, é de mais saúde, é de emprego para as mulheres e para a nossa juventude, é de oportunidade para aqueles que têm sido renegados. Nós precisamos renovar o verde também da nossa esperança, o Everton. Nós lutamos muito e vamos continuar lutando porque a militância do nosso PT quer você, governador, em 2023. Parabéns a todos e vamos à luta porque é na luta e na fé que se caminha. Parabéns!